Atenção, manifestação na Universidade Estadual de Maringá causou muito barulho hoje pela manhã. Professores, alunos e servidores paralisaram as atividades da instituição pedindo por melhorias. Vamos ver. A Universidade Estadual de Maringá amanheceu com os portões bloqueados. Pneus e galhos foram incendiados impedindo que carros entrassem na instituição. A paralisação também foi marcada por muitos manifestos. Alunos, professores e servidores técnicos se concentraram no restaurante da instituição e com cartazes e apitos reivindicaram alguns direitos. Do corte significativo no orçamento que acaba comprometendo todas as atividades internas da Universidade, contratações, laboratórios, serviços básicos como manutenção de veículos. E paralelamente o que nós estamos terminantemente contra é com relação ao decreto do governador, decreto esse que ele aniquila com a autonomia universitária. Os alunos apoiaram a ação e também pediram por melhorias. É que a Universidade tenha a possibilidade de funcionar mantendo seus gastos com materiais, mantendo o número de professores adequados, mantendo o número de salas adequados, que hoje a gente sabe que é um problema muito grande na Universidade, a falta de salas de aula. A situação da UEM na visão dos docentes e servidores é a mais grave de todas as instituições de ensino do Estado. E mesmo reunidos aqui em Assembleia, eles estão descrentes quanto ao cumprimento de datas estipuladas pelo governo. Então este ato também representa um certo ceticismo que nós temos em relação aos compromissos que o governo do Estado acaba sinalizando e no final ele acaba não cumprindo. Os representantes dos sindicatos dos trabalhadores da UEM negaram ter aprovado a utilização de fogo no protesto, já que na parte da tarde serão realizadas duas assembleias para discutir se haverá ou não uma greve geral. O sindicato dos docentes trabalha mobilizando politicamente os seus filiados. Nós não temos nada, não temos nenhuma participação no que está acontecendo aqui hoje. Estranho, né? A paralisação é uma forma de protesto, todo mundo parado. Aí tem as passeatas ou tem as concentrações para poder discutir e para poder dar uma pressionada na reitoria, nas autoridades estaduais, até porque a UEM é estadual, né? A Universidade Estadual de Maringá. Tá, aí botar fogo lá no portão, não sei. Isso aí é questionável e divide a opinião pública, pode ter certeza disso aí. Porque tem muita gente que é obrigada a passar por dentro da UEM ali para atravessar a cidade, até porque o campus está dentro da cidade. Agora encheram lá de entulho, de galho, botaram fogo lá, queimam o portão, queimam o asfalto, sei lá. Isso aí, cada um tem uma opinião. Eu acho, na minha modesta opinião, que não haveria necessidade desse fogo aí, desse incêndio. Mas a paralisação até acho justo. Porque não está legal, precisa melhor salário, precisa de sala de aula, precisa de carteira, precisa de uma opção de coisa. Então não tem outro jeito a não ser esse. Porque se continuarem trabalhando numa boa, tudo normalzinho, tal... Olha lá, mas para o estudante é tudo farra, né? Você viu que o cara vai lá dando risada, tudo bacana. É isso aí. Período escolar, chama isso aí.